Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff se reuniu daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Depois, Dilma Rousseff também tem reunião marcada com a ministra-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Helena Chagas. Às 15h, Dilma Rousseff participa da cerimônia dos novos oficiais generais e depois, às 4h30 da tarde, ela se reúne com a bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado Federal. E também hoje, a Secretaria Nacional de Juventude apresenta a Pesquisa Nacional sobre Perfil e Opinião da Juventude Brasileira aqui no Palácio do Planalto. A pesquisa ouviu jovens com idade entre 15 e 29 anos de várias partes do Brasil para conhecer os interesses e o comportamento da juventude brasileira. E ainda hoje, será divulgada aqui no Palácio do Planalto, pela Conab, a estimativa da safra de grãos. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Obrigado.